E hoje a gente vai passear por um bairro com menos de 2 quilômetros quadrados localizado bem na Baía de Guanabara. É a ilha de Paquetá, um lugar cercado de lendas e romantismo. Centro da cidade do Rio de Janeiro, em pleno domingo, quem passa por aqui percebe algo diferente, um quede bucólico no ar. Essa daqui é a Praça XV, principal ponto de embarque e desembarque do Rio de Janeiro desde os séculos XVIII, XIX. Ainda hoje é muito importante, porque saem daqui as barcas que vão para a região de Niterói, Ilha do Governador e Ilha de Paquetá. Essa ilha que ficou famosa por conta de uma moreninha, pois hoje quem faz sucesso lá é uma loraça. A nossa convidada para visitar esse cantinho especial do Rio é a atriz Iris Bruse, a Beatriz de Ribeirão do Tempo. Uma mulher submissa, mas que promete dar uma reviravolta na novela. Faz o que teu pai está pedindo, meu filho. E vamos para Paquetá. O prédio do início do século XX abriga a estação das barcas. E logo na entrada, a primeira boa surpresa. Todo último domingo do mês, a viagem de 70 minutos ganha trilha sonora própria. O grupo de chorinho regional carioca. Acertamos em cheio! Iris, uma viagem de 70 minutos fica muito melhor que um chorinho, né? Maravilhoso! A alegria do carioca é contagiante, né? A barca está fervendo, né? Agora Paquetá é uma ilha que ficou famosa por causa da moreninha. Hoje quem vai mandar em Paquetá é a loraça. É, vai ser muito bom, né? Eu acho que vou ficar muito emocionada, viu? Porque eu era uma garotinha quando eu vim aqui. A vista da barca encanta o olhar. Os contornos da cidade ganham nova perspectiva. Enquanto isso, as pessoas se embalam ao som de clássicos, de Pixinguinha, Jacó do Bandolim e outros craques da música brasileira. Finalmente, Terra à Vista! Na ilha de Paquetá não é permitido o uso de carros. Bicicletas estão em alta por aqui. Oi, Sr. Jorge, tudo bem? Tudo ótimo! Mas fizemos outra opção. A charrete do Sr. Jorge. O Sr. Jorge também vai contar pra gente quais são os pontos turísticos mais importantes aqui da ilha. Bem, eu considero todos eles importantes, mas existe aquele que tem uma relevância maior. O mais pitoresco da ilha, sem dúvida alguma, é um cemitério que é só pra enterrar passarinhos. Olha! Então nesse eu posso ir. Você sabia? Você sabia desse? Não, hoje em dia eu tenho medo de entrar em cemitério, museu e ficar. Não deixar eu sair. Mas isso, mas de enterrar passarinho, eu vou. Pode ir. Antes de tudo, precisamos de combustível. Um cafezinho com pão na chapa. Hum, isso tá bom demais! A ilha também é famosa por ser cenário do filme A Moreninha, inspirado na obra de mesmo nome do autor Joaquim Manuel de Macedo. Das páginas do livro para o cinema, A Moreninha ganhou vida com a atriz Sônia Braga. Era preciso que o senhor voltasse a paquetar para que eu tornasse a ouvir uma risada de Carolina. Não exagere, vovozinha. O senhor Augusto já não é dos mais modestos. Mas vamos ao que interessa. A primeira parada é o cemitério dos pássaros, um lugar cheio de curiosidades. Aqui na pedra eles fizeram feita uma esculturazinha de um passarinho. Gente, é diferente, né? Passear por Paquetá é como fazer uma viagem no tempo. O único barulho que se ouve é o trotar dos cavalos na charrete. Aqui as pessoas são calmas, né? Muito legal. É um outro ritmo de vida. A arquitetura é uma das atrações da ilha. Casas e natureza parecem viver em harmonia por aqui. E olha só o que chamou a atenção da Iris. Uma casa com roda d'água. Que linda! Eu nunca tinha visto isso numa casa. Até parece que estamos em Ribeirão do Tempo, hein? Agora voltamos à charrete. Nosso próximo ponto é a Praia José Bonifácio. As águas calmas são um convite tanto para um passeio de pedalinho. A praia guarda uma lenda. E é pra dar uma forcinha nos assuntos do coração. Se uma jovem ou uma mulher que queira se casar, pode jogar pedrinhas lá em cima. De costas, ela formaliza um pedido. Aí ela fica de costas para a pedra e joga a pedrinha. E joga a pedrinha lá em cima, exato. Se a pedrinha ficar, o seu pedido, o seu desejo será atendido. Por causa do livro e do filme, essa praia não poderia ter outro nome. É a Praia da Moreninha. O cenário ideal para o romance da morena Carolina e de Augusto. E de outros tantos casais apaixonados. Nem que seja só pela vista. Esse é o famoso baobá aqui da ilha de Paquetá. Pra quem não lembra, o baobá é aquela árvore também do pequeno príncipe. E essa daqui foi plantada... 1627. Olha aqui, tem uma lenda aqui. Sorte por longo prazo, a quem me beija e respeita. Mas sete anos de atraso, a cada maldade a mim feita. O baobá. A árvore impressiona pela força e grandeza. São sete metros de circunferência. E aí vai mais um detalhe. Olha, eu tô me sentindo uma menina. Porque todo lugar que eu vou, eu sou mais velha. Mas aqui não, baobá. Essa baobá tem 383 anos. E é uma menina, porque de que essa árvore vai há mil e poucos anos. Mil e trezentos anos. Agora vamos beijar. Vamos beijar pra ter sorte. Com certeza. Uau! E aí 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 E aí